Já estamos de volta com o Brasil Urgente na tela da Band Campinas. Olha, me dá aí as imagens com o policial militar, ficou ferido, hein? Acidente hoje de manhã, flagrante da nossa equipe de reportagem. Esse aí é o veículo envolvido no acidente, é? Esse é o veículo envolvido no acidente? Ah, que coisa, rapaz, que coisa terrível. O Edson Silva, ao vivo, traz os detalhes pra gente. É Francisco de Ângeles aí, né? É bem próximo, inclusive, ao complexo de comunicação João Jorge Saad. Trânsito prejudicado, Edson Silva, os detalhes. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente, Rodrigo. Um policial militar do 35º Batalhão de Campinas, ele estava a caminho do trabalho, pilotava essa moto envolvida no acidente e sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido com o auxílio da equipe de helicóptero da PM, o Águia, e encaminhado ao Hospital de Clínicas, a Unicamp, onde está internado e passa por cirurgia. A informação é que o policial sofreu fraturas no fêmur, na bacia e também no ombro. O acidente foi, na verdade, foi uma colisão, né, entre esse veículo e a moto, e foi na Avenida Francisco de Ângeles, próximo da Avenida Engenheiro Francisco de Paula Souza, no Jardim dos Oliveiras, bem próximo aqui ao Complexo Bandeirantes. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros esteve no local e, face aos ferimentos graves, né, verificados ali no motociclista, foi acionado, então, o helicóptero para fazer a remoção aí de forma mais rápida até o hospital da Unicamp. O ocupante do carro não se feriu e as causas desse acidente, Rodrigo, serão investigadas, estão sendo investigadas aí pela Polícia Civil. Essa Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza é uma avenida terrível, né, terrível. São vários acidentes registrados na avenida, sinceramente, não dá para entender. Aqui a gente tem dois balões extremamente perigosos, esse primeiro balão ali, o chamado Balão da Morte, né, que já fica no final da Avenida Francisco de Ângeles, e tem também esse balão aqui da Engenheira Antônio Francisco de Paula Souza. Se o pessoal frisar a imagem aí na nossa câmera da torta, dá até para mostrar, né, é um dos trechos mais perigosos do trânsito da cidade de Campinas. Vira e mexe tem acidente, vira e mexe tem acidente. É acidente grave, rapaz, acidente grave. Atenção especial aí, Endec, para a Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza. Eu sei que a gente tem a John Boydum Lop, né, como líder de acidentes aqui em Campinas. Mas a nossa Engenheira Antônio Francisco de Paula Souza também é brincadeira o que tem de acidente. Você viu ali a Engenheira Antônio Francisco de Paula Souza no detalhe da imagem capturada hoje de manhã? O pessoal deve estar tentando aí a câmera da torre, não é isso? Se a gente conseguir mostrar esse balão em frente, aqui é o Complexo Bandeirantes, é um negócio terrível também, é terrível. O que tem de acidente aqui é um negócio impressionante, impressionante. O carro ficou bem destruído ali, uma pancada forte e por isso as fraturas nesse policial militar. Socorrido pelo helicóptero, o Águia está na Unicamp, é isso, Edson? Exatamente, Rodrigo, está na Unicamp e a informação que a gente tem do estado de saúde dele é estável, né, passando por cirurgia, mas estável. Tomara que se recupere o mais rápido possível. Tem aí a imagem, ah, está aí, o Ney está posicionando a imagem aqui para a gente mostrar. Pode mostrar essa aí, Ney, mostra essa imagem. Esse cruzamento é terrível, rapaz, porque ali vem carro de tudo quanto é lado. É esse o da frente. Pode mostrar aí, Ney, corta essa imagem aí para geral. Aí, ó, essa imagem é ao vivo. Esse cruzamento e o que tem na frente desse cruzamento são dois dos mais perigosos que eu já vi na vida. Tudo bem que eu estou aqui a maior parte do tempo do meu dia. Como é que é, ô, Felipe? Hein? Não, eu sei. Essa imagem já dá para a gente ilustrar aqui o que eu estou falando. São os dois cruzamentos mais perigosos que eu já vi na vida. O que tem de acidente é um negócio impressionante. Impressionante. Pode vir comigo aí. Obrigado, Edson Silva. Estou a equipe aí em cima mostrando ao vivo essa imagem para a gente da Paula Sousa. Aliás, o Brasil, gente, não esquece, hein? Você lembra do caso do seu Aldo? Aquele porteiro que estava com os pinos no braço. Um dos pinos aparecia. A gente mostrou a imagem agora há pouco. Ele estava esperando há tempos por cirurgia. Só que o negócio é o seguinte. Ele ficou esperando a cirurgia. Ninguém deu a mínima para o seu Aldo. Ninguém deu a mínima para o seu Aldo. Aí, um belo dia, o seu Aldo falou, vou procurar a polícia. Vou denunciar para a polícia. Mas virou caso de polícia. E lá estava a Carla Ramiro com a equipe da Band. Mostramos a reportagem do seu Aldo aqui, junto com o Felipe Pereira. E só depois que a gente mostrou na televisão é que alguém tomou o pé dessa história aí para poder resolver o problema grave, gravíssimo, do seu Aldo. Nós mostramos há cerca de duas semanas aqui que ele passaria por um procedimento, uma cirurgia. Essa cirurgia finalmente aconteceu. Só que ele está esperando que outras cirurgias, outras intervenções vão precisar ser feitas. A Carla Ramiro relembra e conta a história do seu Aldo para a gente. Como é que está o seu Aldo agora e a gente não esquece, hein? Aqui no Brasil, gente, a gente não esquece. Olho na notícia. O Brasil, gente, mostrou no começo deste mês o drama do seu... Ele quebrou o braço em um acidente de trabalho há três anos. Oito pinos de titânio precisaram ser colocados na fratura. A cirurgia foi realizada no Hospital Celso Piero da PUC Campinas e não deu certo. Outra precisou ser feita 15 dias depois. Mas, segundo ele, os movimentos do braço nunca mais foram os mesmos. Tanto que há três meses começou a sentir fortes dores. Uma radiografia mostrou que alguns dos pinos que foram colocados estavam soltos. E um deles, inclusive, ficou exposto na pele. O braço estava inchado e parecia infeccionado. A imagem causou indignação. Duas cirurgias de correção foram marcadas no Hospital Ouro Verde. Ambas canceladas. Outra deveria ter sido feita na PUC, mas também não ocorreu. Enquanto isso, seu Aldo sofria e vivia à base de analgésicos. Cansado de tanto descaso, resolveu procurar a polícia e registrou um boletim de ocorrência por negligência médica. Nossa equipe conheceu o ex-porteiro neste dia, enquanto fazíamos uma reportagem na 2ª Delegacia Seccional de Campinas. E, desde então, entramos com ele na luta para conseguir a cirurgia. Eu choro, eu chorei sábado na casa dele. Eu não aguento de ver o sofrimento dele. Quem que vai dar serviço? Ninguém dá. Pode ser qualquer serviço. A turma olha o meu braço e fala, não, não. E nós viemos com a família do seu Aldo aqui no Hospital da PUC, o Hospital Celso Pierro, para tentar buscar alguma explicação para essa falta de vaga. O problema do seu Aldo é muito grave. Basta a gente olhar para o braço dele para entender. E é isso que a gente veio tentar aqui no hospital, uma explicação para esse problema. Nenhum médico quis falar com a gente, então o caminho foi a assessoria de imprensa. A orientação é procurar a ouvidoria, denunciar esse problema e que o hospital está super lotado, então a prioridade é urgência e emergência. Então, para o hospital, o problema do seu Aldo não é nem de urgência e nem de emergência. Ele vai ter que aguardar o agendamento de uma nova consulta para aí sim fazer uma possível cirurgia. Resolva, que é três anos. É três anos e três meses já. Diante de um quadro desse, né, o hospital super lotado, seu irmão com esse problema grave, como é que fica essa situação? É, o problema é ele, né. O problema é ele, porque você pode ver que o braço dele está ruim, né, pode até amputar o braço. O senhor se emociona? Muito. Vendo esse negócio aí me assolta muito. Depois de tanto sofrimento, enfim, uma notícia boa. Seu Aldo foi operado no dia 15 de abril. Fomos à casa dele para saber como está a recuperação. A cirurgia, realizada pelo hospital da PUC, retirou todos os pinos que haviam no braço. E ainda 500 ml de secreções, já que o local estava infeccionado. Tiraram os pinos. Os oito pinos. Os oito pinos. Aí fizeram, passaram duas, três limpeza. Estava bastante infeccionado. Estava bastante. Se demorasse mais um pouco, podia amputar o braço. Mas esta não vai ser a única cirurgia para resolver o problema. Outras ainda devem ser feitas. Mesmo com a realização do procedimento cirúrgico, seu Aldo reclama da demora para conseguir ser operado. E afirma que a saúde pública em Campinas está um verdadeiro caos. Está péssima. Não tem secretário que olha. Não tem prefeito que olha a saúde. Eles olham a deles. Que quando para candidato vieram, prometeu tanta coisa. Tanto o prefeito como o vereador. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ganharam. Sumiu tudo. A situação do homem não está nada fácil. Desempregado e sem nenhuma renda, é preciso, mesmo debilitado, fazer bicos para sobreviver. Carpir terreno, limpar jardim, essas coisas. Mesmo com o braço machucado, o senhor faz isso? Eu faço. Aqui atrás eu limpei um pouco a metade da chaca com o braço só. Mesmo desacreditado com o sistema de saúde na cidade, Seu Aldo espera que o problema no braço seja resolvido, para que finalmente ele possa voltar a trabalhar. Espero que ele faça uma coisa bem feita. Se não fosse a banda, eu estava até hoje atrás. Porque lá eles empurram um para um, mandam para outro. Então a gente não fica naquilo lá. Com perdão da palavra, o que é uma sacanagem com quem precisa. Eu digo sempre aqui, ninguém vai no hospital para fazer turismo. Vai porque precisa. E aí dá de cara na porta, com a incapacidade, a irresponsabilidade e a incompetência de quem deveria estar prestando serviços. É de qualidade na nossa sociedade. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Falar que isso aí não era de emergência é brincadeira também, hein? É zombar da cara de quem tem um pouquinho de inteligência. Tiraram 500 ml de secreção, que o braço estava infeccionado, né? E não era emergência? Ah, brincadeira, hein? Eu disse que o seu Aldo voltou hoje, ô Felipe Pereira. É isso? Voltou hoje para fazer mais um exame de raio-x, né? Isso porque... O que ele precisa, ô Felipe? De novas intervenções, é isso? Novas intervenções. Ah, rapaz, só que teve outro problema. Essa tala que você viu no braço dele, ele estava frouxo. Os médicos decidiram por fazer um novo procedimento hoje. Tem mais uma reportagem, ô Felipe Pereira, ou não? Hein? Tem mais uma reportagem ou não? Ah, então tá bom. Então hoje ele foi lá no hospital, atenderam ele de novo. Nós vamos continuar monitorando até o final, até garantirem de volta uma condição mínima para o seu Aldo. Isso foi um absurdo. Agora, tudo precisa vir parar na televisão também? Tudo precisa vir parar aqui? A gente precisa botar tudo na televisão para que as pessoas resolvam? É problema de bairro, é problema de saúde, é problema de tudo. A gente tem que mostrar na televisão. Porque pelas vias normais não se resolve. E o povo continua, ó. Né? Faça-me o favor, hein? Olha, fim da greve dos servidores públicos em Bragança Paulista. Durou um dia, só que a cidade toda foi mobilizada e teve prejuízo. Deixa eu ver de novo o Angelito Neto ao vivo de Bragança Paulista. Resolvida a questão da greve aí em Bragança Paulista, Angelito? Resolvida, Rodrigo. Foi a maior paralisação dos servidores municipais aqui em Bragança Paulista. Desde que o sindicato foi criado e muito antes do sindicato, nunca os funcionários se mobilizaram desta forma. Ontem, cerca de 800 a 900 funcionários foram até a frente da Prefeitura Municipal aqui de Bragança reivindicaram aí os seus direitos, não é? Eles estavam pedindo aí um aumento de 12% no salário, um reajuste na cesta básica de alimentos. Mas o prefeito acabou cedendo aí somente no reajuste salarial. Ou seja, ele reajustou o salário em 6,15% a primeira proposta e ontem ele deu mais 0,5%, elevando o salário aí do servidor municipal em 6,65%. Repito, esta mobilização foi a primeira e ficou na história aqui de Bragança Paulista. Além do aumento salarial, Rodrigo, eles conseguiram também as faltas abonadas, que até o ano passado eram duas por mês, né? Ou duas a cada dois meses. Agora eles conseguiram que essas faltas se tornem cumulativas, ou seja, as seis faltas anuais eles poderão tirá-las na sequência desde que comunicada. Ontem, eles conseguiram mobilizar também uma avenida aqui da cidade, a principal avenida, Antônio Pires Pimentel. Essa avenida teve o trânsito interrompido por vários momentos e acabou atrapalhando muito a vida do cidadão Bragantino, Rodrigo. O Angelito Neto falando ao vivo aqui no nosso Brasil, gente para Campinas e região, pode vir comigo, vamos trocar o Angelito porque o Corvini está ao vivo, é isso? O Corvini está ao vivo das estradas, falando do movimento na saída do feriadão prolongado, trocamos do Angelito para o Corvini, altura da rodovia dos Bandeirantes, Dom Pedro I, Anhanguera. Como é que está a movimentação por aí, Corvini? Boa tarde. Boa tarde, Salomão. Boa tarde a todos. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui na estrada. Já começou um pouco do movimento, parando ali um pouquinho mais na frente. Realmente nesse horário, o pessoal saindo do serviço, está misturando também com o pessoal que vai pegar a estrada. De acordo com as concessionárias, devem circular pelas rodovias da região cerca de 1 milhão e 600 mil veículos. O horário de pico hoje deve ir até mais ou menos umas 9 horas da noite. Amanhã, esse horário de pico vai ser entre as 9 da manhã e 1 da tarde. E na volta do feriadão, no domingo, por volta das 3 da tarde até as 10 da noite, Rodrigo. É, e o trânsito começa a ficar mais intenso. Obrigado, Corvini, falando ao vivo no nosso Brasil, gente, para Campinas e região. E tem mais gente ao vivo no giro da reportagem do nosso Brasil. Gente, vamos trocar o Corvini agora. Carla Ramil ao vivo, hein? Aquela apreensão de armas, uma ação conjunta da Polícia Civil, trabalho de inteligência no combate ao crime organizado. Vai daí, Carla? Olha, Rodrigo, hoje a polícia prendeu Carlos Augusto Granja Ferreira Lima, de 29 anos. Rodrigo, ele é suspeito de ser um dos líderes de uma quadrilha especializada em explosões a caixas eletrônicos que atua aqui na região de Campinas. Rodrigo, ele foi preso depois de um mês de investigação dos policiais da Delegacia de Investigações Gerais aqui de Campinas. Rodrigo, todo esse material que está aparecendo agora nas imagens foi apreendido em um carro que estava estacionado em frente a uma das casas do Carlos Augusto. Rodrigo, foram apreendidos, então, um farto material bélico, um revólver, duas pistolas, uma carabina, uma espingarda e um fuzil. Além de muita munição, como a gente pôde observar nas imagens, mira para armas, um colete e também balança digital. Esse homem, Rodrigo, ele é suspeito também de fazer parte da quadrilha que praticou aquela explosão a caixa eletrônico no início deste mês, no dia 4 de abril, lá em Sousas, na Agência do Banco do Brasil. Como a gente mostrou aqui no Brasil, gente, na época, Rodrigo, eu acho que você se lembra, teve também uma dinamite que foi abandonada ali no Jardim Nova Campinas, no Ventura Mall. Essa ação, essa dinamite abandonada foi, na verdade, uma estratégia da quadrilha. Eles quiseram despistar a polícia para poder agir na explosão ao caixa eletrônico no distrito de Sousas, aqui em Campinas. Rodrigo, a polícia, na época desse assalto, conseguiu prender um adolescente de 17 anos e também um maior de idade. Com o depoimento dessas duas pessoas, a polícia conseguiu aí desvendar o quebra-cabeça e chegar ao Carlos Augusto. Hoje também, Rodrigo, dois outros homens, eles foram apreendidos, prestaram depoimento, mas eles não foram presos, porque não houve flagrante. Eles foram, então, indiciados por associação criminosa e também há suspeita de que eles tenham participado do ataque ao caixa eletrônico no início do mês em Sousas, Rodrigo. Olha, destacando aqui o trabalho de inteligência da polícia, a investigação não para na tentativa de localizar esse suspeito de integrarem o crime organizado. Gente com forte material bélico, armamento pesado, muita munição e não é a primeira vez que a polícia esse mês apreende farta munição, não, porque nesse dia 4 mesmo, o Carla Ramil, já havia sido feita a prisão de um suspeito e nesse dia mesmo, os policiais da DIGA, Delegacia de Investigações Gerais, apreenderam munição de fuzil, apreenderam pistolas, armamento pesado também, com um suspeito de ataque a caixa eletrônico. Isso significa o quê? Tirar das ruas pessoas dispostas a tirar a tranquilidade da população. Parabéns à polícia. Mais uma vez, no trabalho de inteligência, levando à prisão esses criminosos, um farto armamento e muita munição e os caras, olha, não hesitam em queimar munição não, viu? Não hesitam em queimar munição não e nessa aí que é inocente acaba sendo ferido, infelizmente. Obrigado, Carla Ramil, falando ao vivo aqui no nosso Brasil, urgente para Campinas e também para toda a nossa região.